Bom dia, tá ligado? Bom dia, eu posso pedir pra vocês segurarem pra mim? Bom dia, tô aqui nervosa, tremendo, porque a responsabilidade depois da tarde de ontem com tantas famílias e tantas pessoas falando coisas tão importantes, eu tava falando pra Glória quando a gente tava vindo aqui, a responsabilidade de fazer algo à altura e que represente as pessoas com deficiência. Então eu tô num lugar de falar não de mãe, mas de profissional, e por isso mais uma responsabilidade de representar as pessoas que precisam ser representadas através da minha voz. Queria agradecer o Alex, que no momento em que me desafiou, me fez um frio na barriga e falou assim, eu não acredito que a gente vai poder falar sobre linguagem simples num evento de tanta importância, porque é um tema que não se fala, é um tema que ainda não se conversa, e eu sei que não é fácil, né? Como a Andrea Werner falou do ciclo da exclusão, eu acho que tem o ciclo da acessibilidade também, em que a gente tá aqui desde ontem, o Alex falou várias vezes da linguagem simples, quando ele falou do livro dele, ele falou da linguagem simples, e é um exercício diário dessa busca da gente ser cada vez mais acessível, cada vez mais inclusivo. Queria também agradecer todas as pessoas que me deram dicas, que falaram, que me deram apoio, os autodefensores que me deram dicas de como me apresentar aqui hoje, de como eu relaxar pra estar aqui hoje, e eu falei pra eles que eu queria poder representar todas essas pessoas à altura. Então, eu quero agradecer. A minha fala não é de mãe, a minha fala é de técnica, então eu trouxe aqui uma apresentação técnica pra falar pra vocês o que é essa linguagem simples que a gente tanto fala pra vocês verem, que não é fácil, mas não é um bicho de sete cabeças. Ela é possível. A gente tá falando de acessibilidade. E aí, uma das coisas que é muito importante pra todas as pessoas, como a Andrea Berner falou da questão política, é a gente conhecer sobre os nossos direitos. E a gente tem aqui no Brasil, e aí, até usando uma fala da Isabel Maior, que assisti essa semana falando, a gente tem uma política, a gente tem uma lei invejável com relação às pessoas com deficiência. E por que a gente não sente na nossa pele no dia a dia? Como que a gente faz no nosso dia a dia sentir essa lei presente em todos os ambientes que a gente está? E nessa lei, a gente fala de acessibilidade. E um outro desafio que essa apresentação me trouxe é perceber que eu tô falando sobre linguagem simples, mas eu também tenho que considerar a diversidade dentro de todas as pessoas, entre todas as pessoas com deficiência. Então, eu vou descrever o que tá aqui na minha tela. Eu tenho uma imagem com vários símbolos sobre a questão da acessibilidade e um texto ao lado, cor de rosa, que fala o seguinte. A acessibilidade é viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e participação social. É nada mais do que isso, acessibilidade. é você poder estar nos lugares e participar de forma independente. Isso é um ponto bastante importante. Leia lá na LBI, põe aí no Google LBI, coloca acessibilidade que você vai ver o que tá escrito lá. E a tecnologia assistiva, pra gente chegar na linguagem simples, eu tenho que fazer esse contexto aqui, tá, Alex? A tecnologia assistiva, ela é promover a funcionalidade relacionada à atividade e a participação das pessoas com deficiência. Então, a tecnologia assistiva, ela não é maior do que ninguém. Ela é um recurso pra você poder ter participação efetiva na comunidade. Ter o mais, ter recursos de acessibilidade, são recursos que promovem a igualdade de participação. Visando sempre a sua autonomia e independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, o que a gente vai falar aqui são tecnologias que promovem o apoio, que promovem a igualdade de participação e a sua qualidade de vida. Isso pra todo mundo. E a linguagem simples? A linguagem na comunicação. Eu vou, eu peço desculpas que eu passei dois slides e não descrevi. Então, vou descrever esse. A gente tá falando aqui, tá em cor de rosa, o título acessibilidade, comunicação. E eu tenho duas imagens, uma no lado esquerdo e outra no lado direito. Uma que tem uma mistura aqui de formas de se conversar. E depois, no meu lado esquerdo, eu tenho um grupo de pessoas em cima, várias chavezinhas, como se elas estivessem conversando. E no termo, e no meio, eu tenho também o que é linguagem simples. E que, de novo, eu peguei esse texto, que eu vou ler pra vocês, da LBI, ou seja, da Lei Brasileira de Inclusão. Linguagem simples, ela tá prevista na questão da acessibilidade, no aspecto comunicação, a linguagem simples, escrita e oral. Formatos aumentados e alternativos de comunicação. Para todo mundo, para pessoas com e sem deficiência, esses recursos, elas geram participação. Isso que é o mais importante. E aqui, eu queria trazer algumas ações, por isso que eu falei que a minha apresentação é técnica. Eu queria trazer alguns exemplos, para que vocês possam ver como não é complicado. Para quem quiser conhecer um pouco do trabalho da Comunica Simples, que é liderado pela Eloisa Fischer, que é uma pesquisadora importantíssima e que tem trazido para o Brasil uma discussão no poder público. A gente já tem experiências em São Paulo, no Ceará, sobre o termo linguagem simples. E ele já tem trazido essa discussão, principalmente porque quantas vezes a gente entra num site público e tá lá para a gente fazer várias coisas e a gente, no fim, fala eu acho que tá faltando alguma coisa. Aí você chega no balcão do serviço público e tá faltando um documento, ou tá faltando uma assinatura, ou algo que você não entendeu que estava escrito lá. Ou você vai ao posto de saúde, tem aquele mural de avisos enorme com tanto texto que você não consegue acessar a informação que você precisa, sendo uma pessoa com ou sem deficiência. Então, a linguagem simples, ela é bastante importante. E na minha tela eu tenho o título, linguagem simples, e embaixo eu tenho dois exemplos como se fossem duas folhas de papel. O primeiro, que é do lado esquerdo, do meu lado direito, tem um texto, tá, feito pelo Ministério da Saúde, e do meu lado esquerdo tem o texto em exemplo de linguagem simples. Esse texto grande aqui, ó, ele é um texto todo cheio de frases e parágrafos, um texto cansativo de ler, porém com informações extremamente importantes. E aí, quando a gente pensa ele no formato linguagem simples, a gente tem imagens, a gente tem textos, a gente tem as informações organizadas e muito mais atrativo para ler. E a gente não está invalidando a importância da informação que as pessoas precisam ter. A gente está simplesmente atraindo o olhar, a atenção e dando a informação correta para as pessoas, né? Então, isso é bastante importante. E aí, vocês podem notar, aí para descrever a minha apresentação, eu passei o slide e aí entraram algumas setas, onde eu estou destacando algumas coisas importantes do texto que está acessível, que tem uma organização, tem um visual, que a gente chama de layout, que é para ficar mais bonito, e tem a questão das palavras mais simples. E quando a gente fala de palavras mais simples, muitas vezes a gente fala, ah, a gente quer minimizar, minimizar a linguagem, a gente quer empobrecer a nossa gramática, a gente quer, não quer crescer no vocabulário, muito pelo contrário. A gente precisa entender qual é o nosso objetivo quando a gente quer passar uma informação, como a gente quer que as outras pessoas entendam o que eu quero falar. E aí eu preciso saber quem é meu público, eu preciso entender que existe uma diversidade. E existem muitos espaços aonde a gente pode usar outros vocabulários, aprender outros vocabulários, ter outras regras gramaticais e assim por diante. E aí, a gente tem também, e só para falar, a linguagem simples, ela é uma metodologia, tá, que tem 15 princípios. O que eu trouxe aqui foram só três, tá, então quem quiser estudar, só colocar a linguagem simples, chega lá no site do Comunicar Simples e vai poder entender mais desses 15 princípios. Ela é uma metodologia super importante. E a gente tem, e ela foi fundada em 1940 nos Estados Unidos e na Inglaterra, né. Então você tem há quase um século aí, né, daqui a pouco quase um século dessa luta, e a gente só vê esse movimento no Brasil recentemente. Mas a gente também tem a fácil leitura, conhecida também por alguns técnicos como Easy Reader. E aí a gente tem algumas experiências, como foi falado do projeto Eu Me Protejo, que é, quem quiser olhar pelo aspecto do conteúdo, vai ver um conteúdo maravilhoso. E quem quiser olhar como exemplo de conteúdo acessível, é um conteúdo extremamente acessível e importante. E validado. E a gente vai falar daqui a pouco sobre essa validação. E também quem quiser conhecer outros recursos, esse material que eu estou apresentando aqui, que eu também já vou descrever, ele está dentro de um site chamado PCD Legal, onde você tem vários materiais relacionados a direitos, todos em libras, linguagem simples, audiodescrição e assim por diante. Então, a gente precisa dar acesso e trabalhar. Eu, como profissional, preciso estar o tempo inteiro procurando recursos e estratégias de apoio para as pessoas que eu atendo, que tenham a linguagem e que gere autonomia e participação. Que ela precise cada vez menos do apoio, mas do apoio de um profissional e cada vez mais a possibilidade de conversar, de ter acesso no momento em que ela quiser algum conteúdo. E aí, esse material aqui foi feito na época que a gente estava no Carpe Diem. Eu queria também aqui agradecer, de novo, a Glória que está aqui me assistindo e que está aqui comigo, porque foi no Carpe Diem onde eu nasci para essa questão da inclusão e entender a importância que ela passou a ter na minha vida. Foi lá onde eu renasci. Eu vou usar o que você falou ontem, tá, Alex? Que você falou da sua conversão. Foi lá que aconteceu tudo para mim. Então, eu me sinto hoje aqui muito nervosa, porque eu estou representando e estou falando de uma história que, para mim, me arrepia. E lá a gente teve a oportunidade de fazer esse material. E aí, para descrever a minha imagem, então, do meu lado direito, assim, do lado direito da tela, a gente tem aqui a capa do livro, ele é em vermelho, e o título está em branco, o Ministério Público do Trabalho e os Direitos dos Trabalhadores, conteúdo em fácil leitura. E embaixo, a gente tem a imagem de vários trabalhadores. No centro da apresentação, a gente tem uma folha, que é uma parte do livro, onde a gente tem o título em cima, Informações sobre você. E onde a gente apresenta, tem a imagem da parte de trás do RG, onde a gente usa recursos da linguagem do Easy Reader, da fácil leitura, que eu já vou explicar, sobre a carteira do RG, onde estão as informações. Então, quando você vai apresentar algo, onde você vai em um lugar e pede assim, qual é o seu RG? Onde está o meu número? Que informações tem nessa RG? Que tem um monte de informação, que eu nem sei do que se trata. A gente poder ter um recurso, onde a gente estuda esses documentos, que são importantes para a minha cidadania. Eu preciso conhecer esse documento, eu preciso entender aonde eu procuro, eu preciso, às vezes, de um profissional, mas eu posso ter um recurso, como essa cartilha, que pode me orientar e eu descobrir no meu dia a dia. E aí, na parte, depois dessa imagem, a gente tem algumas setas, onde eu destaco alguns pontos importantes da metodologia da fácil leitura, que também é uma metodologia que recentemente está vindo para o Brasil. A gente tem um grupo aí, a Patrícia Almeida, que eu sei que está assistindo aqui, a gente tem um grupo onde a gente discute, são poucos profissionais ainda que estudam sobre esse assunto. Então, quem quiser fazer parte, discutir, refletir sobre esse assunto, é muito importante, onde a gente discute a questão do uso das imagens, as palavras simples, a gramática correta, e no momento em que a gente simplifica a fala, a gente não está excluindo a gramática, a questão das fontes, dos tamanhos adequados. Então, assim, parece que é difícil, mas não é. É só a gente começar a colocar isso na nossa vida. No caminho, a gente estava conversando, eu e a Glória, que é fácil a gente falar, mas a gente tem que se converter, né, o Alex. A gente precisa introjetar isso no nosso coração. Então, é começando a usar, é começando a praticar, é começando a perceber os efeitos positivos de tudo isso, que você vai perceber a importância. E aí, aqui mais um outro exemplo. Apertei demais. Aqui é mais um outro exemplo de um trabalho que foi feito junto com o Instituto Amancai, com a Marta Gil, que é uma pessoa de referência também super importante, onde a gente fez a ficha de cadastro para um dia de cadastro de currículos em Rondônia. E aí, assim, eles foram levar essa ficha para as pessoas terem autonomia de na hora de chegá-la no cadastro, pegar a ficha e ela entender como ela poderia preencher. E aqui é só um exemplo de como foi essa ficha. Então, para vocês entenderem o que está na minha tela, está metade de uma folha de sulfite, escrito ficha de cadastro, dados pessoais, então tem o nome completo, RG, e para a pessoa entender qual é o número do RG, tem uma foto do RG destacando onde está o número do RG. Do outro lado, tem o CPF, com a foto do CPF destacando onde consta o número do CPF. E, de novo, eu tenho as setas destacando a importância do que a gente usou. Uso de imagens, palavras simples, gramática correta, fontes e tamanhos adequados. E aí, o mais legal de tudo com relação a essa técnica que a gente usava muito no Carpe Diem, é a questão da validação feita pelas pessoas com deficiência. Então, não é feito por profissionais, é feito, a gente faz até um preparo, mas essa validação, e aí descrevendo de novo a minha tela, eu tenho a folha, novamente, da ficha de cadastro, e depois, na segunda metade, do meu lado esquerdo, eu tenho duas fotografias com grupos de pessoas com deficiência, usando a ficha, e elas não estão preenchendo a ficha, elas estão validando essa ficha que foi lá para a Rondônia, para as pessoas com deficiência preencherem nesse cadastro. Então, elas foram me dizendo, isso aqui está fácil, isso aqui está difícil, essa linguagem eu não entendi, me dando a sugestão, e assim por diante. Só que a gente está falando o tempo inteiro da linguagem escrita, daquilo que a gente lê. E o que a gente está querendo agora falar é do Mudo Seu Falar, Que Eu Mudo Me Ouvir, que tem muito a ver com a questão do escrever e do ler, mas tem muito do falar e do ouvir, como o próprio título fala. Esse livro, eu de novo falo da minha gratidão de poder ter acompanhado a construção desse projeto dentro da Associação Carpe Diem. Eu não sou autora dele, mas eu sou uma pessoa que pude ver o dia a dia dele acontecer. E sou muito grata, por isso o meu nervosismo de estar aqui hoje, de poder trazer essa, de ser responsável por trazer isso num evento de tanta importância, e de novo, valorizando um tema tão importante. E aí eu não poderia falar sozinha. Então, aqui eu tenho, na minha apresentação em cima, o título E a Acessibilidade na Fala, e aí eu tenho a capa do livro do Mudo Seu Falar, Que Eu Mudo Me Ouvir, que o fundo é branco, no meio tem o Mudo Seu Falar, Que Eu Mudo Me Ouvir, embaixo tem o nome dos autores, que vocês já vão saber quem são, e tem embaixo várias borboletas que têm aparecido aqui desde ontem, tantas borboletas que falam tanto da transformação. e do meu lado esquerdo eu tenho uma fotografia com todos os autores, com a capa, com o livro na mão. E aí, eu queria, ele aqui, obrigada, tá bom. E agora, eu queria pedir se vocês poderiam colocar o vídeo, porque a gente está no Covid, não podemos aglomerar, então eu não poderia falar de um projeto tão importante sem ouvir alguns dos autores. Então, eu peço a paciência de vocês, o vídeo não é curto, mas é um vídeo com a fala deles, que eu acho que é de suma importância. E eu agradeço muito a oportunidade de apresentá-lo aqui. Então, para vocês entenderem, a partir de agora, na minha tela, vai ter o vídeo que eles se autodescrevem, e aí eu percebi que eu não me autodescrevi. Olha quanto desafio para mim hoje. No final, eu me autodescrevo, tá bom. Olá, meu nome é Carolina Fugivira, eu sou a organizadora e uma das autoras do livro Mude Seu Falar, que é o mundo do meu ouvir. Junto comigo estão os outros autores, que são Bia Paiva, Bia Nanias, Carolina Maia, Carolina Gulebski, Cláudia Arruda e Thiago Rodrigues. Todos eles, pessoas com síndrome de Down. Boa tarde a todos, meu nome é Thiago, sou moreno, e atrás é uma parede amarelo. Ok. Falando sobre o manual, ele foi lançado em 2012, numa reunião que eu tive em Recife. E nós, eu, e mais os meus amigos, o Cláudio, a Bia, e a Carol, somos autores do manual. Mude se falar, o que muda o meu ouvir. Eu sou Cláudio, a Leona Arruda, eu tenho cabelos castanhos, eu uso óculos, eu estou sob a camiseta, cinza, vermelha. Eu sou a Carol, eu tenho 23 anos, beleza. Bom, eu tenho o meu cabelo, que é claro, eu tenho meus olhos velhos, e eu tenho uma pele branca, e eu estou com uma camisa laranja, que é o que eu gosto. sou a Bia Nanias, eu tenho 29 anos, quase 30. Estou usando águas, estou com a camisa do manual, atrás de mim, uma porta. O que eu ia fazer? Então, a gente adaptou, a gente criou acessibilidade para pessoas com deficiência intelectual serem autores de um livro. O que a gente fez? A gente criou vários encontros, cada encontro a gente discutia, pensava, discutia sobre um assunto. Vamos lá. Meu nome é Thiago Rodrigues, tenho 34 anos, sou coautor do manual, do Mundo e Cê Fala que Mundo Me Ouvir. Foi lançado em 2012, em uma viagem que eu participei junto com a Fabiana, que hoje é minha psicóloga, minha psicóloga, e nessa viagem é... participei de um evento e tinha uma pequena reunião junto com os meus amigos. E eu não entendia do que eles falavam nessa salinha, nessa reunião. Aí, cheguei a falar com a Fabi e falando assim, Fabi, me ajuda, não estou entendendo o que eles estão querendo dizer. Aí, ela falou assim, porque se você se levanta e fala... Aí eu levantei, falei, pessoal, me desculpe pelo incômodo, eu quero participar junto com vocês, quero entender o que vocês estão relatando. Foi aí que teve essa ideia de montar um livro... Olá, meu nome é Carolina Fujirira, eu sou a organizadora... Olá, meu nome é Carolina Fujirira... Caiu. O vídeo ainda tem uma parte. A gente está ao vivo, não é verdade? essas coisas acontecem, não sei se vai continuar, se a gente vai conseguir rodar, mas eu achei muito potente esse depoimento dele, qual o nome dele mesmo? Tiago. Tiago. Do Tiago, dizendo, eu quero participar com vocês, então vocês me expliquem, eu quero fazer parte disso, me contem, me ajudem a entender. Nossa, isso é sensacional, gente. E Tabata, já que a gente está ao vivo e eu quebrei o protocolo, eu posso me autodescrever? Sim, claro. Eu fiz esse pecado aqui. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos escuros, eu tenho uma boca média, acho, não sei, eu tenho 1,63m, eu estou com uma blusa branca, uma calça marrom, e um sapato e uma sandália, vinho. Eu peço desculpas por ter quebrado esse protocolo, vai dar para passar o resto? Maravilha. Continuamos com o vídeo, avisa aí, Tabata. A gente vai continuar com o vídeo. em uma viagem que eu participei junto com a Fabiana, que hoje é minha psicóloga, e nessa viagem, participei a um evento e tinha uma pequena reunião junto com os meus amigos. E eu não entendia do que eles falavam nessa salinha, nessa reunião. Aí cheguei a falar com a Fabi, falando assim, Fabi, me ajuda, não estou entendendo o que eles estão querendo dizer. Aí ela falou assim, por que você se levanta e fala para eles? Aí eu levantei, falei, pessoal, me desculpe pelo incômodo, eu quero participar junto com vocês. Quero entender o que vocês estão relatando. Foi aí que teve essa ideia de montar um livro, montar um livro falando sobre nós, com o Sidrona Tindão. e eu discutindo, elaborando reflexões e tudo isso foi gravado. Todos esses encontros foram gravados e depois transcritos. Então, a gente achou um jeito, porque tudo que se tinha, que se deveria conter nesse livro, as pessoas, esses autores foram discutindo e colocando suas perspectivas, suas reflexões, mas conversando. E todas essas conversas foram transcritas e viraram um texto. Foi uma experiência maravilhosa, a gente chegou a conversas muito profundas, foi uma apropriação de forma a dignificar a condição da pessoa com deficiência intelectual. Esse manual, ele foi foi levado ao exterior, fora do Brasil, ele, nosso trabalho, ele foi transformado em inglês. Quando você pegar o nosso manual, tem uma parte que está em português e outra parte está em inglês. e tem um que ele fala sobre em inglês. Eu acho que foi um livro, foi um projeto que se resultou nesse livro, que ele continua muito atual, muito contemporâneo e eu tenho certeza que foi uma contribuição enorme que a gente fez para o movimento da inclusão. Vou até pegar uma frase que a minha pai falava, que as pessoas têm que abrir não só o coração, têm que abrir a cabeça. e realmente a sociedade precisa abrir a cabeça e o coração para acertar as diferenças. O nosso livro foi lançado aqui em São Paulo, que foi no Hotel Jaraguá, junto com meus amigos, com o Thiago, com o Claudinho, eu, a Bia Paísa e Bia Nanias. e também a gente teve uma noite de autógrafos, dando autógrafos para as outras pessoas, quando a gente estava num hotel, que é bem importante que a gente estava lá dando autógrafos para todos. muito bem trabalhado pelas línguas diferentes, como o inglês, o espanhol, foi fundamental, porque esse livro, ele representa também as nossas ilustrações também. Assim como você, aqui já tem os desenhos e a escrita, tanto embaixo, tanto em cima. esse livro manual foi lançado duas vezes. Primeiro foi no governo de São Paulo, primeiro, e o segundo foi em Bucs de Campinas. Eu nunca vou esquecer, uma internacional matalidade de Down, a gente foi na ONU, na ONU em Nova Iorque, isso foi mais importante para minha vida e a gente precisa ter bastante a sociedade, precisa ter bastante inclusão pelas pessoas que têm a ciência sexual, que a acessibilidade dá acesso a tudo. Esse livro, a Nici fala sobre as nossas vidas. E eu acho que quando a gente tem esse Down, a gente tem que ter ritmo diferente dos outros, porque nosso ritmo é lento. Quando for falar com a pessoa que tem esse drama de Down, que olhe nos olhos, que continuam lutando principalmente os nossos direitos. Eles vão levar isso na vida para a sociedade para ter outro olhar, essa minha opinião. E que a sociedade passe a enxergar a gente como adulto capaz. é o que a gente mais precisa abrir os nossos corações e as nossas cabeças, que como havia a paiva, como havia a paiva, isso é esse exemplo para todos nós daqui agora, que luce pelo nosso direito, o quanto nós somos capazes para tudo. e esse livro foi para mostrar às pessoas de Down que a gente tem direitos e deveres. A gente fala sobre acessibilidade, o quanto é muito importante para todos nós. Esse livro é muito importante para todos nós, para mostrar o quanto que todos nós somos capazes para tudo. Acredite o seu filho, acredite que a sua filha, que eles têm a capacidade de mostrar o talento deles, a habilidade deles, e acredite também tanto para os pais, abrir um pouco de paciência de nós, tanto seus filhos e suas filhas, e eles têm direito de estudar, de trabalhar, e de qualquer coisa. Eu me sinto feliz e grata. Ela, em nome de todas as pessoas que estão aqui, não mude se eu falar que o mundo me ouvir. Eu falo para todos e também a Ju, que estão acompanhando também, nesse dia tão maravilhoso. um abraço para vocês. Nada sobre nós sem nós, hein, Tabata? Demais, demais, demais.